Esse vídeo vai ser feito às pressas, mas é muito urgente. O vício nerd hoje de madrugada foi atuqueado e postaram vídeos nada a ver no canal dele. Também o Twitter dele foi atuqueado, tanto ele teve que fazer uma conta backup enquanto tenta recuperar a conta principal do Twitter e o canal do YouTube. Vamos ajudar ele galera. Esse foi um vídeo rápido de hoje, se você gostou desse vídeo, dêem like no vídeo e se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau.